No canal Divulga Sertão, a voz vai ecoar Entre veredas e montanhas, nossa cultura brilhar Cada vídeo uma história, cada imagem a reluzir No canal Divulga Sertão, o mundo vai descobrir No canal Divulga Sertão, a voz do sertão vai ecoar Entre veredas e montanhas, nossa cultura brilhar Cada vídeo uma história, cada imagem a reluzir No canal Divulga Sertão, o mundo vai se unir No tempo aberto, você é tão profundo O sol se põe iluminando tudo A terra seca, vai plantar a flor A vida pulsa no nosso interior Canal Divulga Sertão, vamos cantar A beleza dessa terra sem parar Nas estradas de terra, a gente canta a paz verdadeira No sertanejo cantar, nosso amor por essa vida inteira Pois o sertão, nas terras do sertão, soma ecoa No canal Divulga Sertão, vamos celebrar Entre veredas e montanhas, nossa cultura brilhar Um legado de histórias, vamos compartilhar Canal Divulga Sertão, vamos cantar